Música Eita nóis! Ai! É muita sorpresa, vou falar um repertório desse, ninguém parece. Música Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Eu nego, hein? Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. Música Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei, esse amor natural nasceu em mim. Música 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 A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Legenda Adriana Zanotto